What? Eu sou o Vlad Oliver Neste vídeo eu vou explicar pra vocês a diferença entre as bonequinhas lindas que a gente tá modelando Pro pessoal parar de reclamar do processo Confere aí e vê se eu tô falando algum absurdo Bem, muita gente tá reclamando comigo Especialmente modeladores de Maya Afirmando que, pô, você tá fazendo no software errado Com o processo errado Com o processo que não se usa mais Muito bem Eu vou explicar pra vocês entenderem É o seguinte No momento a gente tá modelando no 3ds Max No método tradicional Com a figura em T-Pose Num processo de curvas de nível E por que eu tô fazendo isso? Porque eu quero fazer uma modelo que tenha Um acabamento semelhante às bonequinhas do 10 3D Porque é com elas que a gente pode testar um monte de técnicas e de conceitos Que vão nos ajudar a trabalhar com esse tipo de processo no futuro, ok? No Cinema 40 No Cinema 40, a gente vai usar o Box Modeling Compose de personagem E a gente vai estudar alguns conceitos de anatomia Vocês vão ver que é bem mais simples produzir um modelo nesse tipo de processo Mas é necessário conhecer muito mais de anatomia E portanto, o primeiro processo é melhor da gente começar explicando Por último, a gente vai trabalhar no ZBrush Com o Sculpting de Z Spheres E com isso nós vamos produzir um outro tipo de bonequinha, ok? Essa salada você só vai ver aqui na Watch, ok? Então não tem o conceito errado E nem o conceito certo Tem o conceito que funciona pra uma coisa E o conceito que funciona pra outra Aqui, na Watch A gente vai fuçar em todos eles, ok? É isso aí Nos vemos no próximo vídeo Isto é um treinamento É pra fazer a gente treinar, entende? Se fosse pra jogar, era só chutar a pelotinha Se você gostou, não esquece da gente A gente precisa da sua participação pra continuar por aqui Ensino gratuito de tecnologia Eu abraço essa causa Abraço você também